Música De acordo com o vacinômetro da cidade de Feira de Santana, já foram vacinadas aproximadamente 9.800 pessoas. Esta semana é iniciada a etapa para os idosos acima de 90 anos. O prefeito Cobé Martins destacou a importância do plano de vacinação. As pessoas que quiserem se curar da covid-19 tem que ser vacinadas. Aquelas que quiserem buscar a morte podem ficar do jeito que estão neste momento. A vacina, e eu quero que as pessoas se lembrem, na época da poliomielite, crianças, lembram da parálise infantil? Curou com o quê? Curou com vacina. Coronavírus, só tem uma saída, é a vacina. Se as pessoas não quiserem se vacinar, as pessoas estão arriscando a sua própria vida. Eu vou tomar vacina. Se você não quiser, você vai escolher. Eu acho que você está escolhendo o pior. Você está escolhendo a doença, você está escolhendo a morte. Existe já uma data prevista para vacinação em massa? Não, não existe, porque não existe vacina suficiente no Brasil. Então nós estamos vacinando por grupos etários, depois de 95, 90, 80, 70, 60. Esperamos que até maio, junho, nós tenhamos a cidade, os 500 mil habitantes de Feira de Santana, que nesse momento podem tomar a vacina e estejam vacinados. O que é o que é o que é o que é?